Bem pessoal, beleza? Hoje estou aqui na minha conta principal Nesta conta iremos abrir hoje 3 containers, galera, só que Primeiro temos que fazer uma missãozinha Pra completar aquela missão semanal De 20 missões, certo? Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês No caso, essa daqui, né? Essa daqui vai ser a mais fácil de fazer, que é pegar a blindagem dupla Olha só, galera, o prêmio é uma caixa dourada, que isso, mano? Olha só que legal Achei que os prêmios de caixa dourada tinham acabado A gente faz essa aqui e ainda solta uma gold, vai ser uma loucura, vocês vão ver E fazendo aquela dali, a gente completa essa daqui, ó E pega 3 containers comuns e um semanal E a gente abre tudo no final do vídeo Deste mesmo vídeo aqui, beleza? Bom, eu vou fazer aquela missão e vou pegar E vou pegar uma gold pra mim, pelo que eu vi Titã e vamos pegar gold, né, mano? Depende do mapa também, vamos ver, mas eu acho que eu vou titã Vamos titã e fumegante mesmo Uma combinação que eu uso muito Esses dias eu tô usando demais E vamos jogar, é só drugar blindagem ou pegar do chão Tem um clã aqui, ó Boa sorte ao Dead Masters Bicho doido, ninguém segura Mas eu não vou entrar em clã não, pessoal Preciso ficar, prefiro ficar de boa assim Certo, mas valeu aí Pelo convite Bom, é... Quando eu entrar na batalha aqui, eu volto aí Bom, galera, entrando aqui na batalha Se puder deixar um gostei E compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ativa o sininho pra receber as notificações Bom, tá dando um barulho aí É porque o vizinho aqui é brincadeira Na hora que eu vou gravar Começa a esfregar, não sei o que, aonde Mano É... É a vida, né? Tá, tamo aqui, ó Wolfenstein, modo Rugby Cara, eu vou defender E aí, Rafael Pra nós Pior que não sei se vai dar tempo De eu chegar lá, não Sou lento Não vai dar tempo É E a alteração chata demais Aí, mano Com dois segundos Ele dá dois críticos Essa aí é a alteração Do fumegante Eu preciso comprar ela, né? Já que ela é roubada Né não? A torreta já é roubada Eles fazem uma alteração roubada pra ela E eu também tô com a torreta Que o pessoal tem proteção Não adianta eu encarar esse cara Tem que sair fora Tentar me esconder dele aqui Ih, rapaz Deve tá com alteração, hein? Vou pegar fogo Com certeza Travando Tem que tocar de torreta Não dá não, hein? Quatro pessoas Sendo que duas Tem quase 50 de proteção Covardia essa aí Não, hein? Vamos de Viking Vamos de Viking E o vizinho Tá me deixando nervosinho Tô ficando nervosinho Tô Um pouquinho só Trovão Será que ele tem proteção? Só um Beleza Aquele cara ali Com certeza, né? Dá o mínimo de dano aqui Mais um pouquinho Cadê a blindagem Que não aparece Não vou nem drogar Mas nem vale a pena Pô, só eu que tô tentando Aqui, né? Meu time Não sei onde é que tá, né? Enfim Só o Rafael ali Tá com um ponto bom Lá Lá vai se capturar Mais uma Brincadeira Segura ele, Rafael Segura Segura Putz Não deu Subiu Mas foi bom Vamos lá Agora tá Parece que tá Eita Mano Quem apareceu aqui Chupa essa manga aí Ninguém Ninguém se mexe com o mito Ninguém mexe com o mito Vamos blindar aqui Pra já ir fazendo a missão, né? E vamos lá Tenta pegar The Big Ball Será que dá Tô sozinho? Será? Ah, tô também Tem dois aqui Três Joga pra frente Pra atrasar Pelo menos um pouco eles Mas Não sei se vai adiantar Muita coisa, não Vamos defender Vamos lá pra base Que eles vão vir Gão louco Eu não lembro de ter Proteção contra fumegante Não, tá, galera? Eu acho que eu não tenho Sério mesmo Será que eu tenho? Seria bom, né? Um pouquinho bom só Boa Tem um lança gelo aqui, pô Lança gelo é bom Boa Jogaram aqui Eu já pego E já vou embora Ninguém me segura Pega a velocidade Podia ser a blindagem Pra fazer a missão Mas é ok Essa missão A gente vai fazer de boa Será que eu consigo passar aqui? O pessoal vai tá aqui já, né? Pera, mano Já tá aqui, inclusive É brincadeira Não, pera aí, ué Eu tenho que ter proteção Contra fumegante Vai valer a pena Um pouquinho só, né? Só um pouquinho Proteção Mas eu acho que eu não tenho, galera Sério mesmo Ah, tenho Caramba, tenho sim Tira os gêmeos Bota o fumegante 30 de proteção Já é uma proteção ótima Eu achando que eu não tinha Tentar acertar um amigo Boa Esse cara aí Esse Alisson aí De fim de matar Pra mim é difícil Eu tô de trovão, né? Acho que eles vão Capturar mais uma Capturar mais uma Brincadeira Tão indo bem Tão indo bem Cadê a bolona? Tá lá Vamos lá Tô com proteção Contra O fumegante Já o dano Foi bem menor Esse aí Eu não tenho proteção Não Pera aí Aí é covardia E realmente Eu não tenho Nem se eu quiser Colocar Boa garota Deixa eu tentar Tô com especial Esse cara aí Que é chato Mas enfim Acabou o meu drugo De velocidade Claro que acabou, né? Aí o drugo especial Todo errado Também Tem que ter Brincadeira também Eu também Tô jogando mal 2 barra 7 Opa Uma blindagem aqui Pelo menos pra alegrar Oi Me dá essa blindagem aqui Já fizemos missão Olha só que beleza Deixou uma mina Pega a destruição Vamos pra cima, né? Tem um cara ali, ó Acertei Mais um Tô com proteção, amigão Trinta de proteção é muito Vai que dá Vamos lá, Rafael Pelo menos um ponto, né? Tem que fazer, ui Tô indo por ali Desce aqui Tomou um violento Opa, caixa de ouro Não foi o que soltei não, né? Quer dizer, eu nem peguei meu prêmio Então eu tô panguando Tá aqui, ó Tá bem aqui Ela escolheu o mito Mano, quer saber? É gold, só É gold Falou Falou aí Quero fazer um pontinho Quer ver que eu não vou conseguir? Eu acho que eu não pegaria também, não, tá? Sério mesmo, porque Não, mano, não Vamos Chupa essa manga aí, rapaz Joga cinco anos de curso É cinco anos aqui Chupa essa manga Fizemos um ponto Pelo menos não vamos sair de zero Tá bom Eu acho que eu não ia pegar Não ia tomar dano de mim mesmo E Com certeza eu ia morrer Tava sendo de vida Tinha titã perto também Tava meio difícil Mas aqui eu vou soltar Lógico que eu vou tentar pegar, né? Tentar aqui Essa alteração é boa desse Do vulcão, né, mano? É só o cara meter uma proteção contra vulcão Ou contra chamas, né, não? E começar a atirar Valeu, mano Deixa eu tentar acertar o amigo ali Vou ter que ir, né? Vou ter que ir, porque Pera Não Ah Se ele não tivesse atirado Eu ficava em pé Vou soltar de bolota aqui Ele não tinha muito o que fazer, né? Se ele não tivesse atirado em mim Eu acho que eu caí em pé, hein? Que fez pressão ali no tanque Aí Dei a cambalhota 2 barra 8 Aquela DP perfeita, né? Ah, fizemos um ponto Pelo menos Valeu a pena Você errou, amigão E caiu fedendo Quem atirou? Alguém atirou em mim Eu tô ficando doido Bom, vamos Vamos soltar a gold, galera Na segunda batalha aqui, beleza? Vamos soltar a gold na segunda Vou jogar especial sozinho aqui mesmo Já que tá acabando O cara meteu 50 de proteção contra o trovão Olha lá, o que o mito faz É isso que o mito faz, rapaz Vou segurar Não vamos tomar 4 pontos, não Hoje, não Dá pra levar, hein? Dá pra levar ele Esse vizinho, mano 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 Esse vizinho gritando O vizinho resolveu gritar hoje, galera Eu tô nervoso Eu tô Ainda bem que nós temos 3 contêiner pra abrir no final do vídeo Que me alegra Me alegra muito Bom, já vamos pegar Vamos abrir no final, beleza? E vamos pra próxima Valeu aí, Rafael Tentamos, mas não deu, mano Esse cara jogou muito Rafael jogou bem DP positiva Jogou muito Vamos continuar nessa batalha aqui Eu vou soltar gold Certo? Então Vamos ver Vamos ver se eu consigo pegar Vou tentar pegar Beleza? Já tá até carregando Vou soltar Mas é lógico que eu vou soltar Quando eu tiver, né? Com os drugs tudo de boa Porque eu sou bobo Bobo não tem, né? E no final a gente abre os 3 contêineres Vamos ver Estamos aqui numa ponta de controle Será que eu coloco titã? Acho que não Titã aqui não seria bom pegar aquela gold, não Meio lento demais Esse mapa é meio grande Deixa eu blindar Que tem um cara vindo aqui, ó 45 de proteção Só tem um cara que tem proteção lá Aí adivinha qual que vem pro meu lado É ele Brincadeira Eu tô sem proteção contra... Eu não vou aturar a vida Eu tô sem proteção contra elétrico? Não, já tô com a proteção Bom, vamos tentar pegar o... Os pontos aqui do meio Deixei ele pra lá 45 de proteção É o que recomendo Falar pra vocês, galera Que eu acho Eu acho Tipo ter um cara com blindagem já Drugado na sua frente E sei lá Com 30 de proteção Acho que nem vale a pena se atirar Sério, meu? Se tiver um outro oponente Pé de você, mano Tá mais longe Mas tá sem proteção Atira nele Porque isso aí é... Proteção já acaba com você, rapaz Cara sem blindagem Demorando 5 anos pra morrer E não morreu ainda É brincadeira Então eu recomendo isso aí Eu recomendo isso aí Tem um cara Assim 20 de proteção 25 até que vai Mas 30 de proteção pra cima Já é complicado demais É quase uma blindagem dupla 50 ainda por cima E aí é que é difícil Bom, vamos jogar esse aqui Na próxima vez que eu morrer Eu vou soltar a gold Beleza? Vamos pegar esse ponto Tem um cara atirando aqui É isso mesmo? Tá lá, ó Tá de trovão Eu tô com proteção, parece, hein Acho que eu tô com proteção Tá fugindo Porque ele tá quase morto Deixa a mina 50 de proteção É brincadeira Outro cara colocou proteção lá Vou tirar o trovão, né Vou ter que tirar Peraí, mano Não precisa Aqui eu acho que eu vou morrer 50 de proteção É uma blindagem Ele tá drogado com uma blindagem Deixa ele matar Vamos deixar Vamos lá Colocar outra torreta Então Vamos ver Tem que ser aqui ligeiro, né Não pode ficar com a mesma torreta Eu sei que eu não vou conseguir Matar ele fácil Imagina se eu drogar a blindagem Vamos lá Torreta Vamos de Vamos de martelo, né Sei lá, vamos ver Vamos ver se dá certo Tomara que Não tenha muita proteção Vamos soltar gold Para ver se o pessoal Se despeça um pouco Vou drogar a velocidade Vou soltar gold E vamos lá Vou tentar pegar ela também É claro Vamos tentar pegar ela Cadê? Dá tempo? Não vai dar tempo, né? É, não vai dar tempo Enfim Tentei, não deu Faz parte Vamos pegar o ponto aqui, então Vamos morrer gorinho mesmo Quer ver? Todo mundo drogado Ferrou Tentar só acertar o amigo ali Mil de dano É, peguei a gold Mas não Quer dizer, peguei a gold Na missão, né Mas não deu para Para pegar ela, não Caiu longe Faz parte Errou Ah Aqui tem proteção, rapaz Não vou drogar especial Aqui não, de jeito nenhum Deixa para o meu time Meu time precisa Opa, chega aí Olha o vaga aí, rapaz Cadê seu 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 Vespinha Todo errado Vaga, galera De zangão Tem um especial ali no meio E se eu pegar Eu vou ficar muito feliz Pronto Ah, se ferrou, rapaz Para que pegue o especial mesmo Vamos lá Agora estamos com outro especial Vamos tentar recuperar Dá para virar o jogo Essa batalha é meia doida Vocês estão ligados, né? E aí, Darkseid Salve Se chegar perto do amigo ali Dá para Usar de boa Tem duas proteções Quando é trovão, né? Brincadeira Vamos lá, amigão Darkseid está aí, ó Atira, mano Atira Eu vou atirar, hein Vou atirar para você fazer ponto Joga esse tiro fora E essa alteração aí Eu estou com proteção, amigão Proteção Deixa bem difícil para você O negócio aqui Luga a vida Ó, carro fedendo Vamos para mais um Está 23 a 9, né? Está bem Estão com muitos pontos Mas dá para virar Deixou de lugar a destruição Nossa, vou morrer fácil aqui É, não adianta nem Tentei atirar, mas não deu Enfim, também primeiro Caramba, um monte de gente Com 3 barra 5 Que maneiro Pobre mendigo Salve aí também Está no meu time Vamos pegar o ponto D Não, acho que eu fui bem Trocando de torreta Só tem um com proteção lá, né? E aí, amigão Só esperar essa destruição Cair aqui Que eu começo a dar tiro No C, beleza? Só que aqui não vale a pena mais, né? Chegar perto de você aí Aí você vai ver Vou morrer para mais um Boa Ainda bem que eu levei Isso não está ferrado Tem duque de vida por aqui? Eu nem sei se aqui cai duque de vida Tem ali, né? Opa, tem mesmo Espera aí, ui Mas eu não morro antes de chegar lá Nossa, mano Não adiantou nada Peguei e estou meio tiro Acabou Mas estou vivo ainda Beleza Essa aqui vai ser difícil Acho que eles ganharam essa aqui Jogaram muito bem Parabéns E vamos abrir, mano No final desse vídeo aqui 3 containers Vamos tentar ir bem Vamos ver se vem coisa boa Quer ver? Eu vou abrir e vai vir 5 gold Aí dá para eu ter soltado Vocês vão ver Se vier vai ser bom A gente solta no próximo vídeo, né? Espera aí, mano Deixa eu carregar a minha torreta Que isso? A sua não carrega, né? É Estou com proteção, amigão Proteção é isso tudo aí, ó Proteção Ali não dá Mas Suportei bem Vou focar os pontos Tem uns pontos para cá Que deve estar tudo sozinho Só a gente fazer um pouquinho mais de ponto Está de boa Tem um oponente aqui Tomou mil Mais mil Deixa ele balar Recua ele Vou gastar esse tiro aqui Deixa eu carregar Vamos aqui no B Olha o Vague aí O Vague é bicho doido Ninguém segura Pronto Pegamos mais um Não vou drogar a vida Volta 10 segundos Vou gastar a vida à toa GG GG Parabéns aí O time adversário Jogou demais Tentamos Mas não deu Vamos lá Abrir os containers, mano Você pode vir Coisa boa, hein Vamos lá Vamos ver Garagem Tomara que venha cor de tiro Seria maneiro Especial Containers Vamos abrir aqui o primeiro Mina É brincadeira, né Mais um 10 mil cristais Aí sim, hein E o último Aumento de velocidade Sempre, né Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.